E essa é a Direct Computer, você quer fazer um bom negócio, presta atenção porque tem vários endereços, com certeza tem uma próxima da tua casa com promoções especiais. Esse é o micro de 1GB, né Fabiana? Isso, com monitor de 15 polegadas, mais impressora Lexmark, mesa Itaúba, estabilizador, Big Box, que é um pacote de 20 softwares, por apenas 1,699 ou 0,24,109. Bom, são vários endereços, dá exemplo. Vila Mariana, telefone 3519121 ou Itaí Paulista, 65662928. Não dá pra perder, Direct Computer, um computador, você precisa e eles têm com preço bom. Vem pra casa.